Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lhe dar o meu amor Pensa que não vai ser possível De te encontrar Pensa que não vai ser possível De lhe amar Pensa que não vai ser possível De conquistá-la Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lhe dar O meu amor Pensa que não vai ser possível De te encontrar Pensa que não vai ser possível De lhe amar Pensa que não vai ser possível De conquistá-la Eu amo você Menina Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você Menina Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você Menina Então agora a gente não vai deixar vocês mais embora, não é? Não, gente. Sempre provisou.